O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num desses dias, ele estava, Jesus, ensinando, na presença de fariseus e mestres da lei. Assim, vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Como não encontrasse um modo de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado. E pelas telhas, desceram o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse, Homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar, Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus perguntou, Que estáis pensando no vosso íntimo? Que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados ou, Levanta-te e anda! Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra, Eu te ordeno, Levanta-te, Pega tua maca, Vai pra casa! No mesmo instante, Levantando-se diante de todos, Pegou a maca e foi para casa glorificando a Deus. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! São textos bastante sugestivos, por quê? Primeiro, Como que começou o Evangelho? Não lembro, Pai. Comece a pegar o jeito de interpretar, O jeito de fazer, Da leitura uma oração. Num desses dias, Diz o dia? Não, Num desses, Talvez hoje, Talvez hoje seja o dia, Que o Senhor olhará pra mim, pra você e dirá, Levanta-te, Anda, Toma tua maca, Você sabe o que significa, Toma tua maca? Toma tua dor, Toma teu sofrimento, Toma o que te incomoda, Levanta-te, Vai, Age com fé, Não te entregue, Não se deixe esmorecer, Eu tô com você, Levanta-te, Toma tua maca, E segue, Creia, Num Deus que tudo pode, Amados filhos e querido, Povo de Deus, É assim que nossa fé se fortalece, É assim que somos fortes, É assim que Deus nos estimula, Abençoai a água, A roupa dos enfermos, As fotos de família, Abençoai, Senhor, Que a nossa família, Tenha por alicerce, A rocha, Que é Jesus, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto